Raquel Brito, irmã de Davi, campeão do BBB24, se meteu em uma confusão daquelas nas redes sociais e está dando o que falar. Em um espaço de conversa criado no X antigo Twitter, a jovem rebateu as críticas de que faz um péssimo trabalho em cuidar da imagem do irmão, desde que ele estava confinado no reality. Raquel chegou a dizer que foi elogiada pela atual assessoria do milionário. Você pode ter me chamado de, falou o nome lá, achar que meu trabalho foi ruim ou não, mas eu sei que a equipe que está ao meu lado, nós demos o nosso melhor. Fomos melhores do que muitas pessoas que estavam aí com outros participantes e não é à toa que a assessoria que está com ele elogiou nosso trabalho. Então, sobre o que você acha, sobre o que você pensa sobre minha pessoa, não vai mudar, disse Raquel. Em outro momento, a irmã de Davi ficou aborrecida e ameaçou uma internauta com quem estava discutindo. Além de todas as acusações que você mandou para mim, saiba que nosso jurídico também está aqui copiando sua vida toda, te pesquisando. Já sabemos tudo de você e logo, logo, logo chegará uma cartinha aí em suas mãos, tá? Disse a irmã de Davi. A jovem, porém, não aparece ter sentido a ameaça e continuou debatendo com Raquel. Faz essa cartinha e te digo mais. Talvez você e sua equipe podem ter feito o melhor, mas não foi o suficiente para a grandeza que é Davi Brito, disse a mulher, até ser interrompida pela irmã de Davi. Mas não é para te agradar não, meu amor. No final, não é para te agradar não. Eu fiz aquilo para demonstrar o meu trabalho para Davi. Eu nunca fiz nada aqui para agradar vocês, disse Raquel. A qualquer momento, voltaremos com mais informações aqui no nosso canal. Se você não é inscrito ainda, se inscreva, ative o sininho das notificações e receba novos vídeos.